Os filhos, elas têm que ser para educar os nossos filhos, não para doutrinar, não pode, não pode falar de política dentro da escola, se for para aprender para o lado deles, se for para ensinar o que é democracia, sim, mas se for para levantar bandeiras de certas ideologias, aí está errado, irmãos, está errado. Eu quero abrir a mensagem com uma palavra que está no livro de Salmos, os irmãos não precisam abrir, Salmos 33, 12, a primeira parte do versículo diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, irmãos, se tem nação, tem governo, não existe nação largada, se tem governo, é obrigação nossa sim, elegermos alguém que tenha Deus no coração, que preze por princípios cristãos, que olhe a família, modelo judaico-cristão que é a nossa família, irmãos, eu tenho três filhos pequenos, me preocupa muito o futuro daqueles meninos, muito, entendeu? E aí a gente tem que tomar muito cuidado agora, nos próximos dias, a mídia tem bombardeado a gente com mentira, com lixo, com porcariada, tudo que não presta, irmãos. Mas a gente tem uma boa inteligência, eu acredito, para estar percebendo isso aí e para estar escolhendo alguém que vai nos representar, certo, irmãos? Essa eleição nós vamos ter que votar em cinco candidatos. Eu acho que o povo é um pouco ignorante político, perdoe-me o termo, porque a gente tem uma cultura de votar sempre em presidente, governador e prefeito, irmãos, mas a gente esquece que na prefeitura tem vereadores. Vocês podem notar que é sempre os mesmos vereadores que estão sendo reeleitos, troca o prefeito e os vereadores não. Mas um governo não é feito somente pelo prefeito, assim como também acontece na presidência, o governo do estado. Muito pouco a gente se interessa em conhecer deputados estaduais, federais e senadores, irmãos, que é quem vai acabar aprovando todos os projetos que um presidente possa vir apresentar, um governador, um prefeito. Isso precisa mudar, irmãos. Se nós queremos renovação, é de A a Z. Nós não podemos simplesmente escolher um presidente para votar, um governador e esquecer desses desmais cargos. Por isso que a gente sofre. A gente acaba achando que é só as figuras principais que têm que ser mudadas e não é. Não é. Há muito tempo eu venho falar que o Brasil vive crises. Vive sim. Uma crise moral muito grande. Deturbaram os valores de família. Eles ensinam coisas erradas para nossas crianças. A cultura já não é mais uma cultura. Isso tem que mudar, irmãos. Precisa mudar. A nossa crise, antes dela ser uma crise financeira, ela é uma crise moral e política. O Brasil hoje é um dos países mais desacreditados no mundo. E isso não atrai investidores para cá. Essa crise enorme que nós estamos passando financeira, ela é consequência da crise moral e política. O Brasil vinha muito bem, muito bem. E aí começaram a usar o nosso dinheiro para coisas que não deviam, financiar campanhas fora do país de ditadores, de países socialistas, comunistas, e foi acabando o nosso recurso. Foram fraudando licitações, foram dando poderes demais aos corruptos, leiloando a máquina pública entre partidos e chegamos aonde estamos hoje. Mas, graças a Deus, o povo tem se unidos, eu tenho visto várias lideranças do país, evangélicas, católicas. O povo cristão está temeroso, mediante a situação que o Brasil vive hoje e ante uma possível reeleição de partidos de esquerda. Por conta do que pode vir a acontecer, por conta de medidas que a gente pode ter que serem adotadas contra nós, contra a igreja, contra a família, irmãos. Isso é preocupante. A crise financeira é resultado de todo esse desgoverno dos últimos anos. Muita gente hoje padece, sofre, a gente não cresceu, eu mesmo tenho um caminhão, comprei outro agora, graças a Deus. Mas, irmão, se a gente tivesse seguido uma linha do jeito que estava ali em 2010, hoje eu teria uma frota de caminhões, irmãos. Mas a gente anda para trás, paga altos preços em combustível, em pedágio. Uma carga tributária absurda, irmãos. Meu menino fez hoje, dois meses e 17, 18 dias. A primeira consulta dele com o médico foi agora. Não tinha médico no posto de saúde. Não tinha. Questionei, ligavam para a gente, remarcando. Sempre o médico fora, a gente gera um alto valor de imposto para o município que a gente mora. E não tem nada de volta, nada. A segurança, então, não nem se fala. Não tem mais coragem de sair na rua depois das 10 horas da noite, é que está um perigo. E ninguém faz nada. O bandido tem mais direito que a gente. Eles matam você hoje, amanhã estão diante de um juiz, a polícia que prendeu é criminalizada e o bandido é tratado como vítima, irmãos. Isso é um absurdo. Não podemos aceitar mais isso aí. A gente vive num tempo que o que é certo virou errado. Perdão. Vivemos num tempo onde o certo está errado e o errado que está certo. Por conta do politicamente correto. Nosso posicionamento não vale mais diante de tantos assuntos aí. Alguns polêmicos e outros que não são polêmicos porque já são esclarecidos, mas a mídia coloca como polêmicos. Para trazer à tona algumas questões que para nós não interessam muito, mas que para eles estão sempre no auge. Sempre no auge. Temos que mudar isso, meus irmãos. A ideologia de gênero, a imposição LGBT, a erotização das crianças nas escolas. A escola hoje tem partido. Se falar de algum partido de direita dentro da escola, você está achado, é ridicularizado. A esquerda impera. Está errado isso aí, meus irmãos. Está muito errado. A escola que o meu filho mesmo estuda, o Yuri, ele tem 7 para 8 anos, está na terceira série. Um monte de coisa lá mudou esse ano, irmãos. Dia dos pais não tem mais. Dia das mães não tem mais. Existe o dia da família. Por conta de certas crianças que, porventura, possam a ser filhos de casais homossexuais. A gente não tem nada contra, irmão. Homossexual. A gente tem algo contra a gente pagar por uma cultura nova que vem sendo implantada, que acaba sendo contra os nossos princípios. Isso tem que ficar claro. Ele fez um trabalho esses dias que perguntava o que era um conceito de família para ele. Ele colocou, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e minha tia. A professora olhou para ele e disse assim, mais ou menos. O conceito de família hoje é um grupo de pessoas que há um amor entre si e cuidam uma das outras. Complicado, irmãos. Complicado. Toda a culpa disso que vem acontecendo é do desgoverno desses últimos anos. Boa parte é culpa dos isentões. Os irmãos, vocês, os irmãos já ouviram esse termo, isentões. Pessoas que não querem mais saber da política. Eu ouvi de irmãos, da boca de irmãos. Ah, eu prefiro pagar três reais de multa para mim não votar do que lá eu votar num corrupto. O mais correto, irmão, é você escolher alguém que não esteja com ficha suja. Alguém que queira renovar, baseado nos nossos princípios. E não você isentar-se de uma responsabilidade que é de todos. Todo mundo tem a responsabilidade de mudar o nosso país. Mas muitos não estão o fazendo. Eu trouxe aqui alguns dados das eleições de 2010, que eu creio que foi um ponto determinante para o Brasil. O Brasil vinha bem e dali para cá que deu uma desandada maior. Nas eleições de 2010, só de abstenção, gente que não foi votar, foram 29.197.152 eleitores. Um percentual de 21% de todos os inscritos com título de eleitor não quiseram votar. É muita gente, irmãos. Os votos brancos foram 2 milhões e meio. Os nulos, quase 5 milhões. A chapa vencedora daquela eleição teve 55 milhões de votos. Perto, somado, o que não votou e as pessoas que optaram por nulo e branco, foram 36 milhões, 28%. Vejam como é muito próximo o valor, o número de eleitores que votaram, elegendo, dos que não quiseram nem saber da história. Passaram a bola para frente, como se não fossem sofrer. Parece que esse povo pensa que não votando não vai chegar neles o que o governo venha não fazer. Parece que não chega. E a multa não é só os 3 reais. Quando você vai e não tem médio, quando a escola do teu filho não é boa, isso sim é a multa. E as de 2014 também não foi muito diferente disso. As eleições tiveram 30 milhões de abstenção a de 2014. Subiu, por incrível que pareça. Subiu o número de eleitores também e subiu as abstenções. Acabamos pagando um alto preço por isso, irmãos. Preço alto. Muita coisa hoje mudou para a gente. E a responsabilidade está, sim, nas nossas mãos. Nós não podemos deixar que pessoas com certas raízes políticas continuem mandando no nosso país. Nós precisamos, sim, fixar o homem de Deus lá. Orar por ele, sim, irmãos. Mas não tem como nós implantarmos o reino de Deus se a gente começar a sofrer repressão contra a igreja. Se a gente não puder mais cultuar, como acontece em muitos países socialistas e comunistas. Rússia, China, Venezuela agora começou a decair muito, 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 muito. A igreja já não atua mais. Há uma escuridão espiritual nesses países. Triste. Muito triste. Nós não podemos deixar isso acontecer com o Brasil. Que depois não ergue mais, irmão. O pastor mesmo já citou, países europeus, eu lembro. Que anos atrás optaram por começar a boicotar a igreja, criar medidas contra. E hoje não ergue mais, irmãos. O Espírito de Deus não age mais no meio do povo. E é responsabilidade nossa isso, meus irmãos. Nós estamos hoje diante da situação mais preocupante em termos de cidadania que o Brasil já viveu dos últimos anos. Por conta disso. E vocês não pensem que os partidos que têm por objetivo tomar um governo total no país, e não é só no Brasil, isso é em toda a América, eles vão aceitar que a gente não se posicione. E a gente, depois que se posicionou, não podemos mais voltar atrás. Porque senão pagaremos um alto preço. A partir do ano que vem, vocês podem ter certeza. Se ficar um governo de esquerda, meus irmãos, eles vão reprimir muito. Porque a gente se levantou e a gente mostrou que tem poder. Então a hora é agora, a gente precisa ir para cima sim. A gente precisa trabalhar para que alguém de bem vença essa eleição e a gente possa vir a prosseguir o nosso trabalho. O nosso intuito é que não é simplesmente mudar o Brasil. A gente quer instalar mesmo o reino de Deus. Levar o Evangelho para todas as pessoas. Assim como fora do país também. Mas daqui a pouco acontece que nem uma Venezuela, irmãos. A gente vai ter até a saída do país descontrolada. Não sai mais. Não entra mais. Acabou. Tem uma frase que eu li esses dias, que eu queria ler com os irmãos. Que é o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que o fazem. Olha que forte isso aqui. E é verdade, é a realidade. Hoje a gente está onde é que está. Porque não nos posicionamos anos atrás. Falávamos de política. Eu lembro que a última eleição eu estava aqui na igreja. E falávamos contra esse, a favor desse. Mas todo mundo muito dividido. Tudo muito dividido. Pessoas com políticos de estimação, irmãos. Foram traídas. Foram traídas. Sofremos o que até a mídia chama estelionato político. Nas últimas eleições ainda. Isso vai mudar. Eu creio que Deus levantou pessoas. Levantou os nossos pastores. Lideranças em todo o Brasil, irmãos. Empresários. Pessoas que nunca nem abriram a boca para falar de política, irmãos. Pessoas que estão muito bem estruturadas, mas que têm medo de ver o seu império, o seu comércio. Falem anos e anos de trabalho por conta de desgovernos. Não podemos aceitar isso aí, meus irmãos. Não podemos. O socialismo, ele é lindo na ideologia, mas na prática não funciona. Não funciona. Eu quero deixar, para finalizar aqui, um versículo que se encontra em Apocalipse 22, 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve iam de acontecer. Uma palavra que eu achei que ia caber bem essa noite. A gente crê que os nossos pastores são os anjos de Deus. E ficaram para direcionar as nossas vidas, para direcionar a igreja. A gente tem que orar muito por esses homens. A gente sabe o quanto é difícil o trabalho. Mas a gente está aí, estamos de pé. E vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. O pastor Enéas, que vai trazer uma palavrinha agora, pastor Enéas. A aleluia. Maravilha. Benço de Deus. Eu vou abrir aqui um espaço para que a gente faça algumas perguntas para o Mão Gilvã. É bom lembrar que o Mão Gilvã, ele não é um político. É um caminhoneiro, né? É uma pessoa como a gente, mas que quer uma mudança. É um homem que mudou com a família para o Canadá, com todas as chances lá de se dar bem, mas por amor a sua família, por amor a sua igreja e por amor ao seu país, ele voltou. É verdade. Quem sai e já morou fora, sabe que não existe nada como o seu próprio país. E quem é brasileiro, sabe que o Brasil é um país maravilhoso para se viver. É um povo maravilhoso. Hoje, eu estava falando com o pastor Enéas, eu não conheço um povo tão trabalhador como o povo brasileiro. Não conheço. Eu estive em vários países, irmão. Estive na Alemanha, estive lá na África, moramos na Argentina, morei nos Estados Unidos. O americano, ele é trabalhador, mas ele, sete horas ele está no serviço, mas duas horas da tarde ele já está guardando a ferramenta e está indo embora. E o brasileiro, sete horas, está no serviço e vai até as seis horas da tarde. Quando não mais. Quando não mais. Porque, na verdade, não é só que ele é trabalhador, é que se ele não fizer isso, não consegue sobreviver. E esses somos nós, irmãos. Nós trabalhamos demais. Então, o desejo do nosso coração é uma mudança. Então, eu vou abrir aqui um espaço, você vai levantar a sua mão para fazer uma pergunta para o irmão de Uvã. E o Fábio vai levar o microfone até você. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Amém. Talvez o Diácono de Uvã não saiba responder, porque não é um político, mas para a gente ter uma ideia e, de repente, dialogar um pouquinho sobre esse assunto. O senhor falou que a gente vota em presidente e prefeito, mas esquece do restante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. O que é o restante? O que a gente tem que cuidar no que vai votar, pesquisar? Certo. Acontece que, assim, o país é governado, tudo que é votado nas câmaras e depois o presidente acaba sancionando e assinando para fazer virar lei, é aprovado antes pela Câmara dos Deputados Federais, posteriormente pelo Senado Federal, para depois passar pela mão do presidente e ser aprovado e aí sim virar lei. Para isso que a gente precisa eleger, deputados federais e senadores que sejam favoráveis a tudo isso que a gente quer que mude no nosso país. Caso contrário, não vai acontecer. Não vai acontecer. Muitas pedidas que passaram pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federais para serem aprovadas foram vetadas, irmãos. O que que acontece? Partidos mais fortes dentro dessas casas, eles já têm fechado em certas situações no que que é para votar. Você entendeu? Como causas dessa história de escola sem partido, de outras tantas coisas mais. Então, assim, o partido X tem lá dentro da casa 140 deputados federais. A partir do momento que entrar algo lá para ser votado, não é mais a pessoa que escolhe no que que vai votar. É aquilo que o partido determina. E rola reuniões por trás dos bastidores, antes das votações, para que as pautas sejam votadas de acordo com aquilo que vai favorecer o partido de alguma forma. E é isso que tem trancado muito o projeto bom, projeto de lei lá que podia estar favorecendo a gente. Não passa, irmão. Não passa porque eles são fechados. E aí a gente acaba pagando esse preço e vivendo esse desgoverno que está hoje aí. Então, atente-se para isso. Quando você for escolher alguém para votar para presidente, você tem que achar um deputado federal, um senador, assim como aqui no governo do estado, um deputado estadual também. Senão, não vai passar os projetos que a gente precisa que aprovem para melhorar a situação do nosso país. Então, o que eu entendi é que o senhor está dizendo que nós devemos votar também, de repente, senadores, deputados, federais e estaduais, que estejam de acordo com o presidente. Exatamente. Quando for votar para prefeito, os vereadores também. Os vereadores também. Para formar uma nova equipe, na verdade. Exatamente. Manda, manda, mas ele depende das câmaras federal e do Senado federal para aprovar antes, senão não pode, é contra a Constituição, ele assinar uma lei que não, ele pode fazer medida provisória, mas mesmo assim fica bem complicado de ele conseguir governar o país se ele não tiver apoio das câmaras. É, mais ou menos, mais ou menos, ele não é o pai da família. Ah, queria fazer uma pergunta para o irmão, mas para, nem sei se é possível fazer esse tipo de comentário aqui, já que a gente está dentro da igreja. Certo. Se você pode falar sobre o voto útil. Não entendi, desculpa. Sobre o voto útil. Como assim? Explique melhor para me entender o voto útil. Bom, o voto útil é que a gente sabe que as pessoas, elas pulverizam, acabam pulverizando os votos, né? Então, tem que ter uma certa inteligência que os cientistas políticos hoje aqui no Brasil estão chamando de voto útil, né? Não sei se você tem alguma consideração sobre isso. Não, eu não ouvi ainda esse termo, eu ainda não ouvi. Não, era mais para ter mais um esclarecimento mesmo, mas o que acontece hoje é uma pulverização de votos, né? Isso a gente está falando para eleições majoritárias, né? Que seriam para governadores e prefeitos, né? Para cargos do executivo, porque no cargos do legislativo a eleição é proporcional. Então, teoricamente, hoje no Brasil, o que a gente tem que entender é que quando você vota num candidato legislativo, você vota na legenda. Prioritariamente, você vota na legenda, né? Por isso que a gente tem hoje no Brasil o chamado efeito tiririca. Você vota em um deputado, ele carrega com ele milhões de votos e ele leva junto na bancada dele centenas de pessoas, junto, ou vários outros parlamentares juntos. Por isso que a legenda é importante. Eu fugi um pouco da questão. Mas o voto útil é a pulverização de votos no executivo, para cargos majoritários. Não estaria dentro do nosso contexto, seria meio complicado de falar que a gente ia ter que citar nomes, né? Mas essa coesão de votar nos candidatos que a gente vai levar para o segundo turno, para poder fazer com que esses candidatos de direitas, eles cheguem a conseguir votos para ganhar ou no primeiro ou no segundo turno. O que acontece é que a gente pulveriza-se em muitos votos e acabam indo para um segundo turno possíveis dois candidatos de esquerda, por exemplo. Sim. O que eu tenho de informação a respeito de voto na legenda, que foi explicado para a gente, é que assim, ó. Há algum tempo atrás aí estava se pedindo se tu votasse para presidente X, votava na legenda o primeiro número do partido no caso, tanto para deputado federal como para senador. No caso dos deputados federais, um deputado federal, por exemplo, o Tiririca. O Tiririca levou vários outros junto com ele. Mas o que acontece? Mudou a lei em 2014 para 2015. O deputado que não tiver 10 mil votos, ele não entra mais pela legenda. Você entendeu? Aí o que acontece? O deputado, para contabilizar, vamos supor, o Tiririca teve um milhão de votos. Ele precisava de 100 mil. Pela lógica, ele podia levar mais nove com ele, do partido dele. Só porque, desses nove, todo ele tinha que ter pelo mínimo 10 mil votos. Senão, hoje já não entra mais. É, exatamente. Isso aí foi o que mudou de 2014 para cá. É, não é que venha a ser só um nome. A canetada final é dele, mas depende de outros para que ele possa sancionar a lei. Ele não governa sozinho, é disso que a gente está tentando falar aqui. É, lógico. É, lá em casa, lá eu tenho cinco votos lá em casa, para o senhor entender. Se não aprovar nos cinco, eu não posso fazer nada. Ouviu, irmão? Vou fazer uma pergunta aí, que tu não citou, mas eu gostaria de citar. Sim. Os partidos de hoje, que foram constituídos, que já estavam também, já constituídos, existe um presidente. Está acontecendo muito deles serem coronéis desses partidos. Sim, sim. Aí ele vem, joga ele, a esposa, joga o filho, depois vem o neto e fica aquela coisa de coronel. Eu vi essa política agora em Santa Catarina, observei muito, se vocês observarem, parece que estão sete ou é oito candidatos ao governo, tu for analisar e nenhum for o governador. Já tiveram cargo de senadores, já tiveram cargo de deputado federal, vereador e federal. Então, eu analisei, mas tem outros estados por aí que tem candidato, tem candidato, que já teve dois mandatos de prefeito, já teve dois mandatos de governador, deixou passar quatro anos, entrou de novo como governador. Então, fica tipo uma coisa assim de coronéis. Eu percebi muito aqui em Santa Catarina, eu gostei, eu gostei aqui de Santa Catarina, porque aqueles que diziam ser coronéis, deixaram a vez para outros. É, mas acontece que assim, a nossa política aqui também, existe muitos cargos suscetivos, ou seja, o cara aqui era um político daqui, um governador, mas eles têm também aí todo um conchavo na situação, onde eles pegam a figura que estava no Senado, traz para o governo do Estado, pegam o cara que estava no governo do Estado, levam para o Senado, botam aquele que estava aqui, botam para deputado. E aí, o que acontece? Como os partidos são muito fortes e acabam tendo uma verba muito boa, eles acabam que estão sempre se reelegendo, por causa do dinheiro e por conta daquilo que eu falei, que hoje eu penso que o maior problema que a gente enfrenta é a abstenção e é o fato das pessoas não quererem mais participar dos pleitos, não querer mais sair das suas casas para votar, não escolher mais candidatos condizentes com aquilo que os nossos preceitos, ninguém mais quer saber. E aí acaba acontecendo isso aí que o senhor falou, mas aqui no Estado de Santa Catarina tem sim um conchavo de certos partidos que eles ficam nessa, fechado. Isso aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições de prefeito. Eles fecharam aqui, o prefeito daqui tinha duzentos e poucos, candidatos a vereador, enquanto os outros partidos todos tinham quarenta. Então, assim, fica muito difícil, porque aí o cara tem muita gente na rua trabalhando para ele, você entendeu? E aí os caras acabam se perpetuando no poder, sim. Isso é uma coisa que o povo tem que estar atento. Tem que estar atento. Irmão, olha só, era bom explicar um pouco também, porque o brasileiro, ele não tem a mentalidade de votar, ele acha que é uma troca, né? Então, muitas vezes o cara acha, o cristão acha que vai votar nulo ou em branco. Era interessante, irmão, explicar o que acontece com esses votos na realidade, né? O que acontece para eles quando eles vão votar, vão dizendo assim, não só abstenção, mas de votar nulo ou branco. É, o caso que acontece é assim, ó, hoje eu não vou saber precisar para ti, irmão Pedro. Eu sei que andou mudando a lei, certo? Eles mudaram muita coisa nos últimos anos, mas tem uma questão que o voto nulo não contabiliza, mas o branco, o voto em branco, ele era para ir para o mais votado. Hoje eu não vou saber afirmar com certeza para o senhor se ainda está assim. O nulo não contabiliza para ninguém, mas o voto em branco, ele era para ir para o mais votado. Não, é só em relação, como nós estamos dentro de uma igreja, e maior parte daqui tem uma mentalidade cristã, da importância de não votar nulo. Sim, sim. De não, eu estou fora, eu não quero isso. Para mim, política não presta e tal. E na linha do que o presbítero Felipe falou, do voto útil. Sim. Porque muitos vão fazer, votar por um cara que é meia boca, o outro vai votar por outro que é meia boca, sendo que o fera não ganha esses dois votos, entende? Sim, sim. Ou votando nulo. Sim. É, o fato de anular o voto, a gente já vem falar há um bom tempo sobre isso aí, que não vai te odeirar de responsabilidade nenhuma. O correto é você escolher candidatos dentro de uma chapa, seria o essencial, eu acho assim, o que seria ideal, era você pegar a chapa X. Fulano presidente, ele tem aqui no Estado fulano que é senador, o ciclano que é deputado federal, entendeu? O governador e o deputado estadual. Isso aí seria um top para a gente mudar tudo. Mas é o mesmo partido. E também na mesma linha, né? Porque tem muita gente que vem surfando em ondas aí de certos candidatos que estão com o Ibope lá em cima, e na verdade você vai ver a raiz política do cara não é bem essa. Você está entendendo, irmão Pedro? E aí vai acabar tornando-se, mais tarde vai vir a se revelar aí um político não condizente com aquilo que fez em campanha. Uma questão também é que está todo mundo assim desanimado também de votar, por causa das fraudes. Então, vou votar nu, não vou votar, porque pode dar fraude. O que o senhor teria para dizer sobre isso? A fraude é sim uma possibilidade. Muita gente tem apontado para uma possível fraude nas eleições. A empresa que ganhou a licitação da apuração é venezuelana. Então, a gente sabe que é uma empresa de um país do que o comunismo impera, do que o socialismo impera, e é justamente na linha de pessoas que a gente tem a intenção de que não se eleja mais no Brasil. Mas a gente também está crendo que o exército está em cima, a polícia federal está em cima, vai fiscalizar. A gente tem que orar para que dê tudo certo. Mas a possibilidade de fraude não é descartada, não. A gente tem que tentar se orientar, está tendo movimentos aí de como vamos fazer para tentar fiscalizar. E muita coisa não pode ser feita, entendeu? Se você, por exemplo, chegaram a citar a possibilidade de você pegar o canhotinho lá e assinar o seu nome lá e botar o número que você votou. Isso aí anula teu voto, meu irmão. Tu não pode fazer nada disso. Se os caras te pegarem batendo foto lá, vai entrar um fiscal lá e vai anular teu voto. Você entendeu? Então, tem várias coisas aí em discussão, uns falando, ah, vamos usar uma camisa de uma cor, e aí os outros vão usar de outra cor para a gente mostrar, e a televisão vai mostrar o volume para a gente... É uma questão complicada, sim. É uma questão complicada, sim. Hoje a gente tem essa visão de que o presidente é só uma figura, que quem manda, na verdade, é os deputados. Imagine qualquer lei. Vamos dar um exemplo do casamento gay. que toda a área ali votar, todos os deputados votar, apoiando isso. O presidente ainda tem esse poder de dizer não, daqui não passa. O presidente tem o poder de vetar, sim, senhor. O presidente pode vetar e aí pronto, aí não vira lei. Aí não vai, mesmo que todo mundo... O que acontece é o seguinte, o que vem acontecendo, por articulações políticas, para o presidente poder ter um apoio dentro das câmaras e acabar aprovando os projetos que ele também quer, acaba tendo acordões. Aquilo que o partido X quer pôr em pauta e quer que aprove, ele coloca e negocia para que seja aprovado. E aí, a hora que o teu partido tiver alguma coisa para aprovar, você vem falar com a gente, a gente aprova e fica nessa. É isso que a gente também tem tentado convencer, que não podemos mais permitir que sejam reeleitos sempre os mesmos. Por isso que eu falo, não vote em deputados federais, em senadores, pessoal que já está lá, aquelas raposas velhas, que já estão lá há 40 anos, porque esses caras estão enraizados lá e eles já têm toda uma maracutaia lá para estar sempre fraudando o que é para ser votado e fazendo do jeito que venha a beneficiar somente eles, o partido, as suas causas e daí por diante. E o sistema de política do Brasil hoje, ele é semelhante a algum sistema de política de outros países de primeiro mundo? Tipo, essa mesma hierarquia? E a urna, eu creio que é usada só aqui, ela é usada em outro país, ela é realmente segura? Não, com certeza que não, já foi provado aí e comprovado que as urnas podem ser fraudadas, por fato, é um sistema, pode sim ser burlado. E país nenhum faz política do jeito que o Brasil faz, país nenhum tem o número de deputados que o Brasil tem, isso aí é assim, a máquina pública está inflada, ela é um problema também para ser resolvido pelos próximos governos, custa muito caro para o país e é algo também que a gente tem que achar candidatos que estejam em conformidade em um futuro muito breve, muito breve mesmo, está reduzindo esse número aí de deputados, senadores, porque está muito inflado, são 518, se não me falha a memória, esses caras custam para o Brasil, assim, bilhões por ano, muita grana, muita grana. A gente está gastando mais ou menos a metade do que a gente, de todo o PIB brasileiro, é gastado para suprir somente a máquina pública, o funcionalismo público, essas câmaras e as pessoas que estão aposentadas, então acaba sobrando muito pouco para investir no crescimento. Isso aí é uma coisa que tem que mudar. Irmão, eu queria fazer uma pergunta assim, se o nosso país hoje tem, acho que, 26, 27 estados, por que ele tem 518 deputados? É alguma lei isso ou não? Ah, com certeza, meu irmão. O que acontece assim, eles próprios fizeram a lei em benefício próprio, é mais ou menos aquela velha história de colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Eles não vão criar leis contra eles nunca, até porque acontece aquilo que o irmão falou, além de ele estar no poder, eles querem que esteja filho, irmão, e aí acaba que eles vão criando vagas a doidado para estar suprindo as suas necessidades e os seus interesses. É algo muito importante, de extrema importância, vários economistas já falaram que o Brasil quebra se não reduzir a máquina pública. Tem que reduzir, isso aí vai ter que ser reduzido. A gente mesmo, por exemplo, não vêem 518 deputados, é muita coisa. Alguém aqui já viu algum deputado federal aí na rua durante os quatro anos? Não o tempo de eleição que não conta. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Nunca vi. E aí, os caras chegam na época de eleição, está todo mundo aí. Tem que reduzir isso aí de qualquer forma. Não entendi. Não, partidos não... Eu não sei quantos partidos você tem. 37. É, seria até o ideal, né? Se fosse dois, mas é... Eu creio que... Eu creio que... É, só nos Estados Unidos. Eu creio que será difícil do Brasil, até por conta da nossa legislação. Eles estão crendo que a democracia é isso aí. E dele fundar partido. Uma coisa que acontece muito é... Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou votar num candidato que não vai ganhar mesmo, eu tenho que votar, então vou votar naquele que não vai ganhar mesmo, mas ele tem meus ideais, mas ele não vai fazer a diferença. Você tem que pensar naqueles que vão ter a chance de ganhar e escolher entre eles. aí sim seu voto vai fazer diferença. Porque não adianta, sei lá, naquele presidente que está em último caso lá e votar nele, não vai fazer diferença. É. Entendeu? Então isso tem que pensar, é uma coisa que tem que ser pensada. Não, com certeza. Dentro dos nossos princípios, dentro daquilo que a gente pensa para o país, a gente tem que pegar o que a irmã falou, um que tenha mais chance, e focar os votos e a força em cima desse candidato. Por causa disso, acaba pulverizando os votos e isso acaba não elegendo ninguém e a gente corre um risco muito grande de se a gente for para o segundo turno ou dar dois partidos de esquerda, como já foi falado, ou então todos os candidatos da esquerda acabarem se reunindo para acabar derrubando um possível candidato que possa vir a vencer, sendo ele de direito. E aí fica muito complicado, porque os caras estão derramando dinheiro com força, e a gente sabe muito bem também que além de tudo tem muito voto comprado no nosso país. Infelizmente a população acha que 200 reais hoje aqui no teu voto é um bom negócio, e é um péssimo negócio. Péssimo negócio. Muito bem. Obrigado, irmão Gilvão. Uma salve de palmas. Vamos receber o pastor Enéas, para quem não sabe, tem pós-graduação em filosofia política e jurídica, ele vai estar trazendo uma palavra e depois vai estar respondendo também alguma dúvida que a gente tem. Vamos receber o nosso pastor com uma salve de palmas, amante. O Paz do Senhor, irmãos e irmãs, graças a Deus, porque podemos estar na sua casa, com a igreja, com a família, e por esse tempo que podemos estar juntos, né, para pensar um assunto tão importante como esse. Eu fiquei muito feliz de ouvir o irmão Gilvão falando, e foi bom, porque parece que ia um advogado falando. Onde é que o senhor está? Eu estou sem meu óculos aqui, o senhor está lá. E foi muito bom mesmo, porque a minha área é filosofia do direito. Então, eu não sou um bacharel em direito, aquela pessoa que sabe a lei tal, parágrafo tal, artigo tal, isso não é a minha formação. A minha formação é tentar entender como é que funciona o direito. Por que as coisas são como são, o que é possível fazer para mudar, por que a política é gerida dessa maneira, como que nós, cidadãos, podemos contribuir para isso. Agora, no Brasil nós somos 86% de cristãos. 86%, isso aí é um dado assim, mais ou menos, atualizado. Como que é possível nós pensar que num país praticamente cristão, a autoridade diga que nós não podemos falar de política na igreja. Olha, eu não vou perguntar, porque vai que tem aqui algum sapecado, né? Mas pensa comigo, irmão. Esse mês, eu não fui ao cinema, não fui ao show, não fui ao sarau, nem à rave, nem na boate, nem ao bar, e eu estive muitas vezes na igreja. E se a gente fosse perguntar, a grande maioria está mais ou menos por aí, o lugar que você mais foi é a igreja. E quando alguém diz que você não pode falar de política na igreja, quem são esses políticos que falam isso? Não cristãos. e como é que tem tanta gente com esse poder lá em cima e nós estamos todos calados? É porque durante muitos anos, irmãos, nós aprendemos, e eu devo esse pecado também, que o cristão não deve se misturar com política. E talvez olhando para mim aqui, tenha alguém revoltado, não sei como é que pode dentro da igreja falar de política. Abra sua Bíblia, por favor, irmãos, eu vou falar rápido, porque quem sabe surjam perguntas, e aí eu vou devolver para o pastor e para quem gosta de responder perguntas. Vocês viram que eu sou uma pessoa que tenho uma certa ligeireza. Atos capítulo 16. Diz assim o versículo 37. Atos 16, 37. Mas Paulo replicou. Paulo tinha a cidadania romana, e quando ele percebeu que a sua cidadania, embora cidadão do céu, mas a sua cidadania mundana, humana, estava sendo violada, ele exigiu que ela fosse respeitada. E a mesma coisa vai acontecer no capítulo 22, no versículo 25. Diz assim, ó. 22, 25. E quando o, esse ó é Paulo, e quando o estavam atando com correias, porque iam açoitar ele, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Duas vezes o apóstolo requer que a sua cidadania seja respeitada. Irmãos, muitos cristãos, ele cai numa cilada, porque os inimigos da igreja, eles falam assim, o Estado é laico. E é verdade, irmãos, graças a Deus que o Estado é laico. Porque em países, onde o Estado não era laico, ou por exemplo, no século III, quando Constantino se converte, e o cristianismo se torna a religião do Estado, muitas pessoas se tornavam cristãs para desfrutar as benesses do Estado. Mas não eram cristãos de fato. Nos Estados Unidos, tentaram fazer uma nação cristã, onde para ser um deputado, um senador, um vereador, uma das prerrogativas é que fosse cristão. Então, um monte de gente se dizia cristão. Então, para nós não interessa mesmo que o Estado deixe de ser laico. Está bem, queridos? Só que nós precisamos entender que Estado laico não é Estado ateu e Estado laico não é Estado antiteu. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos todo o direito garantido na nossa Constituição de publicar a nossa fé, a nossa crença, a nossa consciência, de defender legal e juridicamente os nossos direitos. Eu ainda vou ler mais três versículos, abra lá, por favor, em Daniel. Só que eu não vou explicar assim, porque são temas bem profundos, mas que vale a pena a gente olhar. Daniel capítulo 10. Eu acho terrível essa fala de Daniel 10, o versículo 20. Diz assim, versículo 18, a gente começa. E um, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou e disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e me disse, fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Olha só. Uma entidade espiritual dizendo que vai combater uma outra entidade espiritual e que aquilo que ocorre no reino espiritual tem reflexo no reino político. e nós sabemos que quando saiu o Império da Média e da Pérsia, veio o Império Grego. Aí ele diz assim, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. E na minha compreensão, vocês que são teólogos, depois discutam, na minha compreensão, ele estava falando que haveria também uma mudança espiritual. Principados distintos nas regiões celestiais e principados políticos. Não se iludem, irmãos. Mesmo que você não goste de política, a Bíblia que você está segurando na mão ela está encharcada de política. Aí tem impostos, tem tributos, tem limitações, tem restrições. O pãozinho que você comeu tem política. A cadeira que você está sentada aí tem política. A luz da igreja tem política. Não tem como separar isso. Nós estamos enfronhados nesses assuntos. Em Jeremias, queridos, a palavra de Deus diz assim, capítulo 29, Diz assim, o Senhor falando por boca do profeta. 29, 7 Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Irmãos, se nós tivermos política pacífica, nós teremos paz. A igreja terá paz. Se nós tivermos uma política contrária à igreja, nós seremos perseguidos, encarcerados, limitados e tudo mais. E por último lugar, nessa primeira fala, a primeira Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Admoesto-te pois, antes de tudo que se façam, deprecações, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida, o quê? Quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, em primeiro lugar, lembre disso, a igreja, o cristão, ele é um cidadão do céu, mas ele ainda não está lá. É, nós ainda temos conta para pagar, transporte e a casa e alimentação e tudo isso passa pela política. Irmãos, porque a igreja se separou da política, ali em Londrina nós temos uma experiência concreta do que significa a igreja se separar da política. Se nós não ocuparmos posições, o ímpio ocupará. Irmãos, em Londrina é proibido construir uma igreja a menos de 300 metros de um motel. Está na lei, é proibido. Em Londrina você só pode construir uma igreja nas avenidas estruturais, nas coletoras A e mais numa outra que agora eu lembrei e já escapou de volta. Enfim, são três categorias de ruas que você pode construir igreja. Você não pode construir igreja em Londrina nas coletoras B, C, nas vias locais. E nessas ruas onde é possível construir igreja não é na extensão da via, porque às vezes passam em espaços dentro da cidade onde naquele espaço não pode construir igreja. E foi feito o levantamento em Londrina, sabe o que isso significa? Que em 96,5% das ruas de Londrina você não pode construir uma igreja. você acha que isso foi acidental? Em Londrina você só pode construir uma igreja se você tiver 500 metros de terreno. Você não pode comprar uma data como eles chamam lá um terreno de 250 metros e construir uma igreja de 100 metros em cima você não pode. Só se você tiver 500 metros. Mas se você andar em Londrina você vai ver como é difícil num bairro você achar um terreno do lado do outro. Tem um terreno e tem uma casa tem um terreno e tem uma casa você não acha dois para somar 500 metros. Outra coisa quem é o Estado para dizer que tamanho tem que ser a igreja? E se o pastor Joaquim quiser construir uma igreja para 50 pessoas isso é um assunto da igreja não é do Estado. claro irmãos mas nós estamos tudo pianinho nós estamos tudo pianinho em Londrina se você quiser construir uma igreja você tem que ter o lugar para o estacionamento e se o terreno não comporta um estacionamento que abrigue os carros daqueles que frequentam os cultos você não pode fazer um acerto com o vizinho e alugar o terreno dele você tem que contratar uma empresa que ofereça serviço de estacionamento você pode andar lá em Londrina você vai ver que nos bairros não tem empresa que ofereça serviço de estacionamento ou seja você não pode já andar em Brasília você andou lá em Brasília ali na esplanada dos ministérios tem aquela igreja católica assim não tem? tem uma igreja muito bonita você tentou achar uma igreja evangélica lá? você viu? quando for a Brasília anda lá e fala eu vou achar uma igreja evangélica sabe o que você vai achar lá na avenida na esplanada dos ministérios? uma mesquita islâmica você vai achar está lá você não vai achar a igreja evangélica lá as igrejas evangélicas estão lá nos setores lá nas beiradas e em Londrina eles queriam levar as igrejas lá para o parque industrial então não ache que eles estão contentes eles querem estrangular a igreja ok? então não é possível nós ignorar esse assunto nenhum cristão genuíno pode ignorar esse assunto eu quero falar com os irmãos aqui algo irmãos que nós todos deveríamos nos interessar nós temos que ler irmãos eu já gosto de facebook irmãos adoro hoje entrei no facebook da mãe porque ela estava sem a senha ajudei ela aí já pus uma foto minha lá falei esse é meu filho querido lindo demais para ver o que meus irmãos vão achar irmãos eu gosto facebook whatsapp e netflix e youtube fico assistindo negócio no youtube muito legal mas não pode ser só isso irmão nós temos que ver outras coisas nós temos que ver outras coisas então há uma falácia de que o Brasil teve uma ditadura irmãos vamos pensar junto aqui e sabe o que que é grave nisso a maioria dos pais que não fizeram uma faculdade e agora você trabalha trabalha para o seu filho ir para a faculdade ele está sendo cabeça feita lá eu estou falando algo aqui concreto irmãos nós não temos tanto tempo assim mas se quisesse eu poderia falar muitas experiências de jovens que se perderam lá mas eles não precisam se perder irmãos se tiverem pais atentos então olha uma coisa na ditadura você perde o direito de ir e vir por exemplo se uma pessoa quiser sair da Coreia do Norte ela não pode se uma pessoa quiser sair de Cuba ela não pode então lembre disso ditadura fim do direito de ir e vir que mais fim do direito a propriedade você não é mais dono do seu terreno da sua empresa você não é dono de nada na verdade esses dias nós conversávamos com um pastor de um país onde há uma ditadura ele falou assim você compra o direito de usar uma terra mas a terra não é sua fim do direito a posse de armas e fim do direito a legítima defesa é claro é verdade se uma pessoa pular contra mim com uma arma como é que eu vou me defender se eu não tenho fim das liberdades individuais isso é uma ditadura você não é mais um indivíduo você tem que estar num partido você não é mais gente você é um número isso é uma ditadura fim da liberdade de culto fim da liberdade de culto enriquecimento do ditador pode olhar qualquer país onde há uma ditadura o ditador é trilhardário e que mais sucessão familiar aquele que está no poder morda e o filho vai olha o que aconteceu por exemplo agora em Cuba o que aconteceu na Coreia do Norte tinha o culto ao imperador agora o filho dele já é o novo imperador ou seja o novo ditador perdão ele já herda aquilo agora vamos ver o que houve no Brasil irmãos no Brasil não houve ditadura quando seu filho vier da aula de história é ou vai ter uma aula é sobre filosofia sobre essas questões e falar para você que houve uma ditadura volte na sua cabeça você estava vivo você fala não eu não estudei a ditadura mas eu estava lá claro você tem que pensar isso você tem que pensar você estava lá você não achou que você era tão velho você estava lá então através do golpe militar isso houve essa é uma palavra correta houve um golpe militar em 64 foi destituído João Goulart era chamado Jango e foi então instaurado o regime militar de 64 a 84 isso é um regime militar agora você pode pesquisar no google tem lá as donas de casa marchando e pedindo por uma intervenção militar o meio cultural pedia por uma intervenção militar o meio artístico a televisão o rádio a mídia de modo geral pedia por uma intervenção militar notaram a diferença porque os brasileiros percebiam que estavam na beirada de se tornar um país comunista e olha a diferença nós tivemos cinco presidentes Castelo Branco Costa e Silva Garrastas o Médici Ernesto Gai e João Figueiredo cinco presidentes agora veja Cuba sempre foi o Fidel perceberam a grande diferença 50 anos o mesmo sujeito no Brasil 20 anos cinco presidentes o que mais nenhum deles ficou rico na verdade ele devia ter ficado um pouquinho mais rico porque até feio para o Brasil pensar que alguns desses presidentes do regime militar tiveram que fazer vaquinha para sepultar o colega então isso aí não é uma ditadura o que mais havia votos para deputados prefeitos senadores vereadores entretanto o poder estava com o executivo o presidente presidente da república aquele irmão lá que queria que o pai mandasse em tudo acho que ele não está aqui não sei se ele saiu um pouquinho foi ao banheiro então o presidente não é o pai na época do regime militar o presidente era o pai mesmo ele falava e é por aqui e é por ali graças a essas pessoas nós não somos uma Cuba graças a essas pessoas agora não havia uma justa distribuição dos poderes o francês Charles Montesquieu que viveu de 1689 até o finalzinho do século XVIII ele pregava a separação dos poderes então tem que ter poder executivo constituído do presidente governadores prefeitos o poder legislativo isso que o irmão Gilvan falou muito bem e que nós não prestamos atenção no legislativo já viu quando um bandido é preso e o juiz solta ele a gente fala assim aquele juiz não vale nada porque o coitado policial passou a noite atrás do bandido prendeu ele e em duas horas o bandido está solto e o policial está preenchendo o relatório até o final da tarde é que o juiz não tem o que fazer irmão está na lei é os deputados os senadores fizeram uma lei e o juiz ele tem que agir dentro daquilo que está disposto daquilo que está positivado ele não tem o que fazer então nós precisamos prestar atenção no legislativo e nós temos o judiciário né que é os juízes agora no chamado regime militar havia liberdades individuais quer ver o que mais você tinha direito de ir e vir é papai foi transferido em 69 para a Argentina ele pode sair do Brasil quando voltou em 70 ele entrou no Brasil sem problema perceber isso não é uma ditadura depois em 75 papai foi de novo para a Argentina voltou para o Brasil em 78 e no finalzinho do regime militar em 84 papai foi transferido para a Argentina outra vez ou seja você saia do país voltava não tinha problema nenhum quer ver uma outra coisa interessante o direito à propriedade quando papai morou em São Bento ali entre 78 e 84 ele comprou uma casa que é da minha mãe até hoje os militares não tiraram nada isso nós temos que conversar com os nossos filhos que mais amplo direito de culto irmãos nós tivemos eu e mais pessoas da diretoria do conselho de pastores falando com o nosso prefeito anterior não esse que agora está há dois anos mas o anterior a lei dizia uma lei municipal que você tem que falar no máximo a uma altura de 70 decibéis não na altura do vizinho que reclama mas do pastor que fala enquanto conversávamos com o prefeito o pastor Fernando ligou o celular dele que ele tinha baixado o aplicativo e mediu o prefeito falando ele falou prefeito nós só estamos aqui conversando nós não estamos nem pregando o senhor já está em 80 e pouco e está dizendo que eu lá na minha igreja não posso falar 70 perceberam agora quem aqui é crente mais antigo volte lá atrás no tempo do regime militar era comum as igrejas ter quatro cornetas lá em cima quem que lembra de ter cornetas em cima da igreja alguma vez teve problema a igreja por causa disso nunca irmão e soltava os inusés de Paula queimando lá em cima e tria o Alexandre e não sei o que e pronto irmão e o culto ia até a hora que fosse ia até a hora que fosse enchia de carro atrapalhava a vizinhança toda virava uma loucura final de culto e ninguém não reclamava e não adiantava reclamar porque a igreja tinha amplo direito de culto perceberam e agora nós estamos numa chamada democracia eu já vou falar um pouquinho sobre isso aí e nós estamos todos grampeados alguma coisa muito errada está acontecendo no Brasil e quer saber a culpa não é dos políticos lá a responsabilidade é nossa eu não vou usar a palavra culpa mas a responsabilidade é nossa nós estamos fazendo alguma coisa errada politicamente aí seu filho vai falar de tortura houve tortura no regime militar houve sim houve sim mas eu vou fazer uma outra pergunta quem aqui conhece alguém que foi torturado não, não não estou desafiando assim, tranquilo você conhece alguém que foi torturado? o irmão conhece um não, achei que conhecia eu nunca conhecia um eu estou com 52 anos não conheço ninguém que falou assim meu vizinho foi torturado meu primo meu tio avô não conheço ninguém agora foram torturados é verdade pessoas comunistas mas foram torturados também pessoas do lado de cá que eles não falam isso para o seu filho o que mais? teve gente presa? teve sim o Lula foi preso e agora está preso de volta ué então note irmãos que o problema não é o sistema tem outras coisas erradas no Brasil que precisa ser corrigido o que mais? José Dirceu foi preso naquela época e agora foi preso de novo e a Dilma foi presa né que ela era lá da colina a estuda e a ficha dela e agora foi empitimada anotar irmãos nós precisamos nos orientar né só porque o filho foi para a universidade vem cheio de informação o irmão fala é meu filho é estudado conta-se a história irmãos de um homem que vendia laranja na entrada da cidade vendendo laranja ele criou os filhos e mandou o mais velho para a universidade para fazer economia e no final do ano o filho vem e fala papai é o mercado macroeconômico aponta um decréscimo nas vendas uma piora do mercado e eu sugiro que o senhor não compre mais uma tonelada toda segunda-feira mas reduza para 500 quilos porque vai vender menos laranja e aí ele vendeu 500 quilos ele falou meu filho sabe tudo eu comprei 500 vendi 500 aí no final do outro ano o filho chegou assim pai vai piorar compre só 250 quilos porque não vai mais vender e aí ele comprava só 250 quilos por semana e falava meu filho é gênio ele falou que é 250 só vende 250 e quando o filho estava no terceiro ano pai para de vender laranja porque vai todo mundo a falência ele falou meu filho já sabia de tudo eu fali mesmo irmão talvez você não tenha um título acadêmico é talvez você não tenha toda aquela leitura do seu filho mas ele está lá por causa de você por causa do senhor da senhora ele tem a leitura mas o senhor a senhora tem a experiência de estar 40 anos 50 anos descobrindo como é que é a vida de fato não se venda tão rapidamente e finalizando essa fala aqui houve guerra para a devolução do poder ao povo não os próprios militares ouviram todos os setores da sociedade isso você acha no youtube para quem quiser ver donas de casa comerciantes caminhoneiros industriais profissionais liberais indo a Brasília e se fazendo representar e aí foi feita a nossa constituição agora o que nós vivemos hoje é uma ampla democracia não é nós temos liberdade do voto temos sim mas o poder está com o judiciário olha só no tempo do regime militar o poder estava com o executivo agora o poder está com o judiciário você já ouviu essa expressão ditadura da toga não ouviu? você já ouviu lá em Londrina agora nesse mês foi votado uma lei um projeto de lei de um dos vereadores que proíbe que a ideologia de gênero seja levada para as escolas e o ministério público já disse que vai recorrer ou seja o judiciário ele quer impor o seu pensamento então nós de novo nós não temos uma democracia de fato e algo que é gravíssimo nisso irmãos eu só estou lembrando os irmãos só estou incentivando os irmãos a falarem a pensarem sobre política não se esconda disso lá no judiciário está lá a Carmen Lúcia o Dias Toffoli Ricardo Lewandowski que foram indicados por Lula a Dilma mandou para lá Luiz Fux Rosa Weber Luiz Roberto Barroso Edson Fachin o Temer mandou Alexandre de Moraes aquele que disse que não tem limite para vir estrangeiro para o Brasil ele falou não tem o FHC mandou Gilmar Mendes o Sarney mandou Celso de Melo e o Collor mandou o Marco Aurélio de Melo irmãos nós não vivemos uma democracia no melhor sentido nós vivemos o chamado socialismo cultural as universidades na sua grande maioria irmãos elas são marxistas os meios de comunicação marxistas o meio artístico marxista perceberam a gravidade disso é a tomada de poder proposta por Gramsci aquele italiano que dizia que não é necessário você pegar em armas para você assumir o poder de uma nação você vai inculcando na cabeça do povo uma ideia e ele tem feito muito muito sucesso é e esse povo todo eles são herdeiro de marx que era um socialista quer ver um problema do nosso tempo concreto o Paulo Freire o Paulo Freire marxista discípulo de marx e a sua pedagogia do oprimido ele dizia que o aluno era oprimido isso ele aprendeu com marx já vou falar um pouquinho aqui então ele tem a pedagogia do oprimido e ele condenava a chamada conta bancária aquele aluno que ficava igual os irmãos ouvindo 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 e um professor falando e ele falava uma coisa muito bonita que o aluno tem que construir o seu aprendizado agora faz a experiência lá na sua casa não acredita em mim mesmo não acredite peça para o seu filho fazer uma redação de 20 páginas sobre a política atual dá um tema fácil para ele porque eles estão politizados leia o português dele aí pede para ele realizar quatro operações básicas as básicas nem pede regra de três simples porque ele não consegue pede para o seu filho que está saindo do segundo grau a tabuada ele não sabe ele não sabe irmãos e quer ver que interessante a pessoa vai falar assim para você é mas você nunca ler um livro do Paulo Freire esses dias o pastor foi com alguns irmãos lá para Londrina e indo ele passou aqui por meia praia Camboriú ele passou por Joinville por um monte de cidade o senhor passou por o senhor entrou na maioria da cidade ou na minoria delas na minoria um dia perguntaram para um prático aquele homem que faz um navio grande entrar num porto pequeno que ele assume o navio é o prático perguntaram para ele assim o senhor conhece todos os bancos de areia todos os corais os arrecifes ele falou não eu só sei o caminho certo irmão se você for ler tudo que o socialismo produziu você nunca mais para de ler lixo eu li a sagrada família eu li manifesto comunista agora eu estou lendo o capital mais por obrigação porque não é minha área de pesquisa eu estou na página 473 tem mais um monte para ler até agora não tem nada interessante a única coisa que eu achei que valeu a pena que faz sentido ele denuncia a exploração de crianças de mulheres é uma coisa interessante perceberam então quando uma pessoa falar assim para você mas você já lê você responde o seguinte olha o senhor da minha igreja que se chama cristo ele falou que eu conheço uma árvore pelo fruto você fala isso se paulo freire fosse o que vocês estão dizendo nós deveríamos ter um nobel em física em química não temos nada quem tem nobel no brasil alguém sabe de algum brasileiro que tem um prêmio nobel em alguma coisa irmãos não foi a igreja que cunhou o termo analfabeto funcional foi o meio acadêmico eles descobriram que um monte de gente chega lá na ponta e não sabe o que deveria saber aquilo que ficou nove anos lá estudando então é o marxismo cultural quer ver os irmãos viram esses dias um incêndio lá no museu do rio uma pena aquilo uma tragédia é verdade é só um exemplo se os irmãos pegarem universidades outras áreas da cultura os irmãos vão ver que a experiência se repete o reitor é Roberto filiado ao PSOL a vice-diretora Denise filiado ao PSOL o pró-reitor é Eduardo eu tenho todos os nomes dele aqui filiado ao PCB o pró-reitor filiado ao PCdoB a pró-reitora filiado ao PSOL o pró-reitor filiado ao PSOL irmãos se você pode pegar universidade que se quiser faculdade que se quiser museu que se quiser cinema tudo que for nessa área aí você vai ver que está dominado porque nós os cristãos irmãos nós não queremos nos envolver com isso nesse debate que nós tivemos lá em Londrina sobre a ideologia de gênero irmãos e feroz irmãos feroz ninguém acha que é fácil entrar na câmara de vereadores e todo o ambiente acadêmico contra você e a pessoa se apresenta doutor não sei o que lá e PHD não sei o que lá e pá 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 todos eles irmãos OAB Ministério Público Secretaria da Mulher Secretaria dos Direitos Humanos Conselho Tutelar o que você pensar Conselho das Cidades tudo a favor de aborto de ideologia de gênero pode fazer a pesquisa todos a favor por quê? porque nós os cristãos nós não queremos ir lá nos incomodar com criança atribulada nós não queremos ser do Conselho Tutelar nós não queremos ser da Secretaria da Mulher nós nem sabemos como chegar lá concorda que nós precisamos mudar alguma coisa urgentemente nós precisamos tomar esses postos e quer saber o que mais? vários deles são remunerados ainda por cima eles ganham dinheiro para destruir a sua família e tentar destruir a minha então irmãos esse Karl Marx ele defendia a teoria do conflito ele falava que as espécies que o ser humano ele se desenvolve por causa do conflito e ele fala que o rico oprime o pobre que o branco oprime o negro eles são muito mentirosos irmão se você pegar um dicionário etimológico e você for ver da onde que vem a palavra escravo porque quando você pensa escravo você pensa um negro com uma corrente não pensa isso claro irmão aí você vai ver da onde é que vem a palavra escravo a palavra escravo vem de eslavo que refere um grupo de povos que habitavam o centro da Europa e como aquilo era um caminho do mundo antigo as nações passavam em guerra guerreavam já levavam os brancos escravos irmão eram os eslavos a brancarada toda escravizada mas eles falam que só os negros foram escravizados e que nós temos uma dívida pública uma dívida social uma dívida histórica com os negros e aí vem essa história de cota social e cota nos vestibulares irmãos presta bem atenção eu sei que você está apresentando isso só para fixar porque dá a impressão não, os negros é tudo ralado tudo ralado tudo mentira a pessoa que deu o maior dízimo no mês agora que passou na nossa igreja um irmão negro até pouquinho há tempo atrás porque mudou para uma outra cidade e está muito bem situado o maior dizimista da nossa igreja era negro na última igreja que eu servi em Santa Catarina a igreja de Rio Negrinho o maior dizimista da igreja era negro agora se nós for olhar aqui que é uma igreja pequena e a minha menor ainda você acha lá uns branquinhos cabeça polaquinha ralado mora lá na periferia você vai por vários lugares do Brasil polaquinho branquinho olho azulzinho tudo cheio de remelinha piolho tudo ranhento pobre ralado e o negro entra porque é negro e o branco não entra porque é branco irmãos nós tínhamos que ter cotas sociais cotas sociais até tanto salário pode entrar de graça na faculdade não cotas raciais cotas raciais vai contra a nossa fé que diz que Deus nos criou todos iguais o Senhor nos criou não é mais inteligente porque é negro nem porque é branco nem porque é índio nada disso aí irmãos o Senhor nos criou a todos nós com capacidades então o dia do negro o dia da consciência negra já pensaram nós fazer o dia do branco pensaram a loucura que ia ser isso o dia da consciência branca ia ser um horror uma vergonha depois a teoria de Marx diz que o marido e a esposa oprimem os filhos porque a ideia é a opressão os pais oprimem os filhos e que mais o marido oprime a esposa tem marido que oprime a esposa tem mas não tem uma Jezabel também que oprime o marido é que tem é então aí é um outro problema agora quer ver uma coisa que nós aqui no Brasil irmãos nós precisamos acordar para isso é eles estão dizendo que tiraram milhões da pobreza é verdade sabe o que que eles fizeram eles baixaram os indicadores econômicos ó se na sua casa vocês são cinco pessoas e vocês ganham todo mundo junto mil e quinhentos reais dá trezentos por pessoa sabia que no governo atual você é chamado de classe média irmão não levante a mão mas se você aqui ganha mil e quinhentos e você tem cinco pessoas na sua casa você acha mesmo que você é classe média eu ganho um pouquinho mais do que isso os irmãos foram lá na minha casa esses dias posaram lá quem já foi na minha casa sabe que eu não sou classe média eu sou classe C menos não sei o que lá classe D quem que é classe média com trezentos reais por pessoa irmãos mas os governos socialistas eles fazem isso e agora eu vou dar um exemplo lembra quando explodiu a usina nuclear de Chernobyl eu não sei quem é da área de química e física aqui pode falar melhor do que eu porque não é minha área de pesquisa mas irmãos o corpo humano ele tem uma capacidade de absorver e resistir um determinado volume de radiação atômica ele tem essa capacidade e é fantástico o que um banho faz aqui quem estudou isso sabe assim assustador só tomar um banho já diminui a radiação mas o ser humano ele tem uma capacidade quando explodiu a bomba lá aquela usina nuclear em Chernobyl sabe o que o governo socialista fez ele elevou o indicador as pessoas estavam lá debaixo de altíssima radiação e achando não está tudo bem porque nós não estamos no medidor notaram isso isso é um governo socialista o governo socialista ele não se importa nem comigo nem com você apesar de que parece que ele se importa mas ele não se importa ele tem uma visão macro é uma outra visão vocês já observaram que nos movimentos sociais raramente nós temos uma bandeira do Brasil não é verdade? é muito raro ver uma bandeira do Brasil por quê? porque os movimentos sociais eles exaltam a URSAL a União das Repúblicas Socialistas da América Latina aquele famigerado foro de São Paulo para eles não interessa o Brasil isso aqui é só uma fonte de recurso para eles manterem-se no poder o que mais? Deus não existe no socialismo então como que um cristão vota num socialista? isso aqui é uma coisa que nós temos que resolver ou nós somos cristãos ou nós somos socialistas e aí vem um problema seríssimo por que que você pode abortar num governo socialista mas você não pode destruir um ovo de tartaruga? por quê? porque nós somos todos iguais nós não fomos criados por Deus nós somos fruto da evolução e portanto nós temos igualdade dentro da espécie e já tem no Youtube você pode pesquisar isso pesquisadores de faculdades norte-americanas conversando com a pessoa e perguntando assim eu quero te fazer uma pergunta o teu cachorro caiu na piscina e o filho da vizinha o bebê caiu na piscina e você só tem tempo para salvar um quem que você vai salvar? todos eles falam meu cachorro e eles estão certo irmão se Deus não existe eles estão certo então eu e o cachorro a vaca tartaruga nós somos todos iguais perceberam? agora se Deus existe nós estamos aqui porque cremos nisso então isso é uma mentira e eu não poderia votar nunca num deputado num vereador que não seja cristão é vocês já viram está no facebook e o pior que tem cristão que compartilha perder um animal de estimação é como perder alguém da família quem já leu isso no facebook alguém olha já leu irmão aonde que chegaram esses cristãos irmãos a minha filha nem morreu parecia que ela ia morrer eu é que estava morrendo antes que ela irmão agora lá em casa já morreu um monte de cachorro de canário de peixe e não acho que eu não gosto deles eu gosto do bicho mas é um bicho é um bicho lá em casa não tem confusão nenhuma o cachorro nunca entra no nosso quarto o gato nunca sobe na nossa cama eles sabem que lá não pode não é gente mas as crianças pulam fazem uma bagunça então abortar não tem problema nenhum notário irmãos a raiz disso esse é o pensamento filosófico a raiz disso está tudo lá em Marx se Deus não existe então não há dignidade humana nenhuma então eu e qualquer bicho nós somos iguais irmãos estou indo vou tentar aqui rapidinho dez minutinhos é irmãos a teoria da evolução das espécies olha o que que acontecia Marx estava concebendo essa ideia do socialismo né e aí descobre um escrito de Charles Darwin o inglês aí se junta aí dá tudo certo aí que vem essa teoria da evolução das espécies que é ensinado lá na escola como verdade mas não há prova científica nenhuma pulga para comprovar que isso é verdade então já existe uma agremiação de cientistas cristãos que estão propondo a teoria do design inteligente e eles querem que seja aceita nas escolas nas universidades ensina a evolução mas ensina a teoria do design inteligente quer ver bem rapidinho eles não falam que surgiu lá uma ameba lá dentro da água e que depois virou um bicho grande um peixe mas que depois aquele peixe quis morar na terra você parece uma história assim fantasiosa é um negócio muito doido aí foi viver na terra depois quis voltar para o mar e a evolução a palavra diz melhora a palavra evolução não significa isso evolução melhora eu vou te dar só um exemplo bem simples sobre evolução imagine um peixe vamos pegar então um bicho d'água o peixe não tem olho porque nós não podemos pensar que o bicho veio existir já com escama com peixe com espinho com dente com olho não é verdade era um animalzinho unicelular depois ficou pluricelular depois virou um bichinho vamos pensar um casal de peixe não tem olho não tem olho mas ele pensa assim eu preciso de um olho gente vocês estão rindo é o que é ensinado ele sente a necessidade é o conflito de Marx é o conflito de Charles Darwin eu preciso enxergar eu preciso enxergar irmãos não é possível conceber racional e inteligentemente que de um casal sem olho a próxima geração já nasce com olho concorda? não parece que é razoável isso? mesmo concordando com a evolução a palavra é evolução no começo então o que que tinha? um carocinho ou dois aí quem já comeu peixe sabe que é uma bolona dentro enquanto não enxergar aquela bola vai ajudar ou vai atrapalhar o peixe? vai atrapalhar e se é evolução aquele organismo deveria trabalhar para continuar com aquilo ou para expurgar? expurgar é só um exemplo irmãos vocês podem pensar num monte de coisa se ver que trava irmãos não é possível quer ver uma outra coisa um problema seríssimo se o ser humano não for criado por Deus então ele evoluiu então a ideologia de gênero está certa se Deus não nos criou a ideologia de gênero está certa se Deus nos criou está errado e eu não posso votar em quem não é contra a ideologia de gênero é isso irmãos nós temos que decidir o que que nós estamos fazendo como cristãos então Deus não nos criou então o seu bebê quando ele nasce você não sabe se ele é menino nem menina e sabia que agora já foi autorizado um casal na Europa a cadastrar o filho a registrar como sexo não definido o primeiro já está lá registrado não definido sexo não definido aí o tempo vai dizer e ele vai descobrir quem ele é irmãos fala-se já que tem mais de 70 tipos de sexo vocês viram agora esses dias agora estão falando em pessoa pansexual a palavra é uma palavra grega pode se relacionar com tudo e todos os tipos de sexo mas vamos ver se isso é verdade você pega o esqueleto aqui quem é da área de biologia ou de osteologia presta atenção você vai estudar isso lá na sua escola em ciências humanas acho que até no segundo grau já estuda isso normalmente o ombro do homem é mais largo o ombro do homem é só as irmãs olhar o ombro parece que é assim e o dos homens é assim já repararam isso? o quadril da irmã e o de irmão parece um superman né? claro que depois a gente vai vai mudando mas já foi assim um dia mas da moça já é o quadril maior então percebe que tem uma inversão por quê? a estrutura do esqueleto da mulher é diferente dentro o cóccix todo esse desenho é diferente para suportar o peso da criança e para expelir a criança no momento do parto o que mais? o tamanho da perna de um homem normalmente é 56% da longitude do comprimento 56% das mulheres é 50% o globo ocular aqui a caverna ocular se alguém me ajudar aqui como é o nome certo disso aqui do homem é mais quadrado da mulher é mais redonda o homem o crânio do homem se você olhar a maioria dos homens parece que tem um telhadinho aqui assim em cima da sobrancelha pode reparar é passa a mão no teu marido parece que tem um ossinho aqui o homem é assim a mulher é lisinha parece um mercedinho 600 aquele 608 e o homem tem um telhadinho aqui entendeu? mas eu vou dar outros exemplos agora bem rapidinho irmãos nós temos que conversar isso com nossos filhos irmãos nós temos que conversar com nossos filhos quer ver uma outra coisa que é interessantíssima quem que já viu no netflix aquela disputa chamada beast masters alguém já viu? não viu? veja é uma delícia pergunta pro pastor como é que é ela e vai lá na netflix e entra irmãos é uma prova de ginástica de parkour de escala e patinação é gente assim que tem um físico muito bom e homem e mulher disputa junto irmão tem um momento lá que mulher não passa de lá mulher não passa não passa só chega homem a partir do segundo estágio mulher não tem mais não passa mas quer ver uma outra prova que os irmãos podem pesquisar eu fiz essa pesquisa porque eu tive que comparecer na câmara e defender a nossa crença mas de um ponto de vista científico e eu falei lá na câmara de vereadores o seguinte eu fiz uma pesquisa na corrida de São Silvestre eles correm 15 quilômetros e está disponível na internet dos anos 2003 ao 2008 o décimo colocado homem décimo colocado um dois três décimo ele fecha a prova em 45 minutos a primeira colocada mulher a primeira 50 notaram a diferença e se alguém aqui estuda educação física você vai se nunca prestou atenção nós agora temos que prestar atenção nós temos que nos armar do ponto de vista científico porque a ciência ela não consegue desdizer o que a palavra de Deus diz nós temos que entender isso aí irmãos se você comparar o músculo de um branco e do negro o músculo do negro é melhor por isso que você pode pegar toda a prova de São Silvestre você já sabe o enigeriano é queniano que ganha já pensaram isso? não todo mundo já sabe disso aí os branquinhos os negãos como é o nome daquele o mais veloz do planeta o Usian Bolt negão porque tem um tipo de músculo no negro que ela tem uma resposta mais rápida o branco não vai ganhar irmão mas não vai não vai não vai não adianta você pode deixar o branco raio light em bolt o que você quiser não vai ganhar os negãos vão ganhar então entre o branco e o negro o negro tem a resposta muscular melhor agora existe uma outra classificação na musculatura que o homem tem uma resposta melhor do que a da mulher ou seja a mulher não vai chegar eu fiz uma pesquisa eu não lembro de cabeça agora você pega o salto em altura eu fiz várias pesquisas pegue o salto em altura a maior altura que o homem pula e a maior altura que a mulher pula nunca nunca a mulher não pula mais alto que o homem não pula eu fiz uma outra de 0 a 100 0 a 100 metros que é essa categoria a 2 a 1 volt irmãos a mulher ela não consegue fechar em menos de 10 segundos o homem já há 40 anos já quebrou essa barreira e agora parece estar em 8 segundos e uns quebrado porque a musculatura é melhor então irmãos a ideologia de gênito ela não se sustenta que mais? acredita Val que eu olho para o senhor daqui de longe e mesmo sem óculos eu estou enxergando meio borrado aqui porque a minha vista já não é tão boa acredita que eu sei que o senhor é um homem não é fantástico isso? irmã Edi eu olho daqui eu sei que o senhor é uma mulher não é fantástico? ou seja os sentidos os 5 sentidos me permitem olhar para uma pessoa e eu já sei que é um homem e uma mulher agora é verdade eu posso me equivocar posso porque isso que eu falei é a regra na regra tem exceção? tem então o que que faz? pega uma amostra faz a contagem cromossômica e o laboratório vai dizer que do Val é XY e da irmã é XX perceberam? está resolvido a própria ciência diz que nós somos homem e mulher o que mais? se vai num presídio faz uma pesquisa dos encarcerados a maioria é tudo homem 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 porque a mulher ela tem um instinto de proteção e o homem de ataque é isso irmãos o homem já parte para a agressão não é comum que a mulher faça isso pode fazer pode mas de novo é a exceção não é a regra então como que eu posso votar num candidato que não é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo irmãos a palavra matrimônio ela vem de matriz matriz eu casei com a Oriana e nós temos uma matriz humana e que gera pessoinhas iguais a gente é isso matrimônio vem de matriz irmãos do ponto de vista filosófico do ponto de vista da humanidade você não pode ser a favor o meu professor lá na universidade ele falou assim Enéas por que que vocês pastores tem um problema uma rejeição um preconceito contra o homossexual eu falei não somos nós pastores ele falou como que não eu falei claro que não eu falei assim meu pai era pastor eu nasci meu pai já era pastor eu nunca vi meu pai pregar um sermão sobre homossexualidade nunca vi e eu falei pra ele e eu já sou pastor na época eu disse há 18 anos eu nunca preguei sobre isso o senhor está equivocado o problema do ser humano com a homossexualidade não é nem com o homossexual é que a homossexualidade não é teológico não é religioso é antropológico nós temos que pensar isso aqui então havia um filósofo chamado Immanuel Kant ele propunha a seguinte ideia é chamado de imperativo categórico ele falava assim aquilo que você crê que é correto e que é verdadeiro e que é honesto aquilo deveria ser a máxima da tua vida e deveria poder ser empregado em qualquer período da história em qualquer lugar do planeta perceberam? e agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos então os irmãos vejam que é antropológico não é teológico não é bíblico eu falei pra eles o seguinte por exemplo eu falei assim na nossa igreja nós pregamos contra adultério nós pregamos contra fornicação nós pregamos contra divórcio nós pregamos contra desonestidade mas nesse assunto nós nem entramos porque não precisa isso é antropológico eu falei assim porque veja uma coisa e foi aqui na sua universidade que eu aprendi isso que eu estou dizendo para o senhor agora falei para ele que aquilo que eu considero honesto verdadeiro bom e apropriado para mim tem que ser apropriado para todas as pessoas em qualquer período da história e em qualquer lugar do planeta eu falei assim veja uma coisa eu vou perguntar para os irmãos eu casei com a Oriana eu casei com a Oriana ainda bem né sortudo demais veja uma coisa se qualquer pessoa em qualquer período da história em qualquer lugar do planeta se todo homem casar com uma mulher isso é possível e dá certo? não entenderam ainda? vamos de novo então porque estão todos assustados ora pode ser na África pode ser na Oceania pode ser na Micronésia na Polinésia na Austrália no Oriente Médio se um homem casar com uma mulher se todos os homens casarem com todas as mulheres não vai ter problema nenhum na verdade alguma solteirona aqui falou aleluia ouve senhor isso entendeu? não tem nada de ruim agora usando o princípio científico deles se todo homem casar com um homem se toda mulher casar com uma mulher isso vai dar certo? não em 100 anos está extinta a nossa espécie eu falei então o problema não é teológico é antropológico toda vez que um risco a minha raça ou a minha chega muito perto do meu corpo eu reajo é isso os irmãos perceberam? nós temos que saber pensar essas coisas e o Espírito de Deus está aqui para nos dar sabedoria não é preconceito nem uma pessoa que namora alguém do mesmo sexo nunca poderá dizer que foi desrespeitada por mim ou que não foi ouvida de jeito nenhum agora uma outra coisa é eu concordar vamos rapidinho proibição das armas e legítima defesa irmãos o que tem de crente que é contrário ao cristão se defender e a pessoa fala assim a Bíblia diz não matarás ele nem sabe onde é que está escrito você pergunta onde é que está escrito irmão ele fala não sei não sei obrigado ele não sabe irmão está em Gênesis 20 e a melhor tradução é não assassinarás é diferente mas você leia isso no capítulo 20 aí se você ler no capítulo 21 já tem o mandamento matarás não esquece chega na sua casa essa semana leia o capítulo 20 de Êxodo e leia o capítulo 21 você vai ver que no 20 diz não matarás no 21 mate está explicado lá quer ver uma outra coisa Jesus falou para os discípulos quem aqui não tiver espada venda uma veste e compre alguma espada quem que já leu isso e o que que eles responderam nós já temos duas Jesus falou chega está bom duas está bom para que que vocês acham que Jesus mandou eles comprem a espada para se defender e aí aquele crentinho que está meio socializadinho ele fala assim não mas espera aí espera aí vai devagar é Pedro arrancou a orelha do malco o servo do sumo sacerdote e foi repreendido por Jesus que colou a orelha e falou assim você não sabe que se eu pedisse meu pai mandaria 12 legiões de anjo está vendo não pode usar espada não parece que está certo o que a pessoa falou parece mas não está muito bem não está pelo seguinte irmãos vocês lembram porque que Deus matou o Zá quando vinha trazendo a arca e o carro balançou e o Zá agarrou a arca e segurou porque ele tentou salvar Deus guarda isso na sua cabeça o Zá tentou salvar Deus lembra o pai de Gideão que ele destrói o altar e alguém fala assim teu filho tem que ser morto porque ele destruiu o altar de Baal ele falou assim ué Baal não é Deus que se cuide Jesus estava dizendo o que para os discípulos a espada é para vocês defenderem ser eu não preciso que ninguém me defenda eu sou o senhor dos exércitos eu sou o Jeová eu sou o Deus se eu quiser meu pai me manda 12 legiões é isso irmãos se você quiser defender Deus você é um idólatra e eu também o Deus que nós servimos não é um ídolo ele é um ser então essa é uma distinção que nós precisamos entender caminhando rapidamente para o final que nossa aura já se esgotou irmãos procurem no Youtube a história da Ucrânia entre os anos 32 e 33 o comunismo deixou morrer de fome 6 milhões de pessoas os números podem variar alguns historiadores dizem que é de 2,4 milhões a 12 milhões eu estou pegando um número pelo meio que é bem aceito 6 milhões eles deixaram morrer a míngua tinha uma 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 vasilha que aquele povo usava me parece que era para fazer um tipo de chucrute uma comida simples rudimentar porque não tinha mais o que comer não tinha batata não tinha trigo nada 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 eles usavam aquela bacia para preparar uma comida de pobre miserável para não morrer de fome Stalin mandou que o exército passasse e recolhesse até as vasilhas para morrer de fome e ordenou o seguinte o exército passava para recolher os mortos cada morto a família ganhava dois pãozinhos então se a tua avó estava morta tem uma mulher contando que os soldados chegaram pegaram um morto da casa deixaram dois pãozinhos e já deixaram quatro e iam pegar outra pessoa que estava morta ela falou mas não morreu ainda não mas até amanhã não dura irmãos na China fala-se entre 60 e 100 milhões de mortos isso é o comunismo entre no Google e compare uma foto de Cuba de Havana 1950 e 2018 os mesmos carros que estavam lá estão hoje você lembra quando você ia na escola os irmãos mais velhos aqui e tinha que fazer um trabalho em equipe eu odiava aquilo lá não tinha os pelego que ficavam pendurados ele não escreve ele não lê ele não desenha ele não quer apresentar não é isso aquela pessoa pendurada isso é socialismo ele puxa a nota para baixo eu conversei agora esses dias com o irmão que mora naqueles prédio eu falei como é que é o medidor de luz ele falou o nosso medidor ainda é comum ele falou eu não cuido de luz aqui porque ninguém não cuida deixa aceso isso é socialismo socialismo não funciona irmãos socialismo não deu certo em lugar nenhum e não é porque deu errado é porque foi bem aplicado socialismo dá errado então quando um governo socialista toma uma nação no começo os pelego ficam tudo alegre porque ele fica com um carro ele fica com uma casa ele ganha um pequeno terreno mas em pouco tempo ele descobre que aquilo não funciona sozinho você que tem uma casa boa aqui você sabe quanto que custa manter uma casa boa você que tem um carro caro sabe quanto que custa manter um carro caro então o socialismo ele vem distribui tudo que todo mundo tem a hora que ninguém mais tem dinheiro daí o que que vem o comunismo porque aí o comunismo obriga as pessoas a trabalharem você pode estudar isso aí na revolução lá da união soviética mas eu quero finalizar agora irmãos vocês viram esses dias as bíblias sendo queimadas na china quem que viu isso isso é agora atual eu li o livro do o atmane a igreja gloriosa e a autoridade espiritual muitos irmãos aqui leram irmãos o atmane ele foi mandado para a cadeia por ser pastor ele foi para uma cadeia a esposa foi para outra cadeia me parece que vinte e poucos anos depois quando ele sai ele descobre que a mulher dele já tinha morrido só por ser pastor eu li o livro torturado por amor a Cristo de Richard von Braun acho que é assim que pronuncia um pastor da Romênia ele ficou quatorze anos preso num subsolo ele falou assim chegou um tempo que eu nem sabia mais que tinha cor assim amarela, azul eu achava que era tudo cinzenta e durante quatorze anos nunca ouvi a voz de uma criança e ele ficava das cinco horas da manhã às dez horas da noite sentado numa banqueta ele e outros pastores não podia piscar parado olhando para uma parede se piscasse pá e ele ouvia uma fita tocando das cinco da manhã às dez da noite dezessete horas por dia o comunismo é bom o cristianismo é estúpido ninguém mais acredita em Cristo o comunismo é bom o cristianismo é estúpido ninguém mais acredita em Cristo nem o senhor que está aqui me aguentaria falar isso um minuto dezessete horas por dia por ser cristão veja a situação atual da China primeiro começaram a derrubar as cruzes lembram disso? aí agora destruíram templos agora estão queimando bíblias veja a igreja na Coreia do Norte então irmãos finalizando como que eu posso votar num candidato que não é contra o aborto que você pergunta o senhor é contra ou a favor do aborto? ele fala assim então nós estamos olhando as conjunturas mundiais vendo o que outras nações dizem a respeito então ele fala assim nós vamos estabelecer um referendo mas ele não fala que é contra você não pode votar numa pessoa dessa você não acredita irmão que o senhor nos criou lembra o que o senhor falou para Jeremias antes que eu te formasse no ventre eu te escolhi e as nações eu te dei por profeta lembra quem foi a primeira pessoa a reconhecer a divindade de Cristo? João Batista no ventre de Isabel a Isabel falou assim bendita és tu entre as mulheres porque logo que ouviu a tua saudação o menino se estremeceu no meu ventre e aí o crente vai lá e vota em quem não é contra o aborto vamos fazer uma visita lá na casa de libertação no sábado de manhã e orar pela libertação dos dependentes químicos mas vota em candidato que não é contra a liberação das drogas ué que conflito que é esse que há na fé de algumas pessoas não eu creio que a palavra de Deus diz disse o senhor façamos o homem a nossa imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou mas elege um candidato que não é contra a ideologia de gênero acredita que nós temos o poder de nos defendermos o senhor Jesus disse assim se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão vigiaria não deixaria minar a sua casa do que vocês acham que ele estava falando não por favor não estupre minha menina não por gentileza não toque não é dizer não irmão você pega um porrete irmão e vai é isso e aí você crê nisso mas volta numa pessoa que é contra você usar uma arma e agora sim só para terminar e perdão irmão já sei que passou minha hora perdão abre lá Lucas capítulo 4 desculpe pastor Nay falei demais perdão Lucas capítulo 4 diz assim o versículo 9 levou-o também a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo e disse-lhe se tu és o filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenho nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra e Jesus respondendo disse-lhe está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus é quando eu me aproprio de uma verdade da palavra de Deus e uso isso desonestamente eu estou tentando a Deus eu falo Deus tenha misericórdia das crianças que são abortadas Senhor tenha compaixão mas eu voto no cara tenha compaixão dos nossos filhos que estão lá sendo erotizados nas escolas mas eu voto a favor do cara isso é tentar a Deus é quando eu faço uma oração num sentido e a minha ação ela é contrária os irmãos lembram porque que Sodoma e Gomorra foram destruídas? primeiro eu achava que era porque tinha pecado lá eu achava isso depois alguém me falou não Sodoma e Gomorra foram destruídos destruídas porque não tinha dez justos e é uma boa resposta e sabe que conclusão que eu cheguei? que Sodoma e Gomorra foram destruídas porque a fé de Abraão só chegou até dez porque quando ele foi orando sobre quarenta sobre trinta até onde a fé e a oração dele ia Deus caminhou com ele ele tinha que ter falado Senhor se tiver um Ezequiel 22 30 o Senhor fala assim eu procurei quem lembra quantas pessoas? uma pessoa que estivesse na breça por essa geração para que eu não a destruísse eu queria orar com vocês incline sua cabeça nós adoramos o teu nome Senhor estamos diante de uma época terrível Pai há um abismo à frente da nossa nação mas nós cremos que tu Senhor assim como abriste o mar abriste o Jordão abriste um caminho no deserto o Senhor pode guiar a nossa nação Pai para um tempo de prosperidade um tempo de liberdade ó Deus tira do poder toda pessoa corrupta toda pessoa imoral toda aquela que milita contra a igreja que milita contra a família que milita contra a tua palavra tira do poder Pai não permita que retorne ao poder Senhor nós cremos que o Senhor ouve a oração e que o Senhor vai interferir nós estamos confiados Pai descansados na tua intervenção e oramos assim no nome de Jesus amém e amém amém pena que o tempo é curto mas eu creio que muita coisa foi esclarecida para nós e eu quero dizer uma coisa para você brasileiro assim como eu a gente pensa que não acontece ou que não vai acontecer no Brasil que aqui não vai acontecer irmãos acontece acontece e acontece da noite para o dia acontece da noite para o dia eu só vou dar um testemunho aqui não dá nem dois minutos olha só eu conheci pessoalmente alguns cubanos quando eu morei ali na Flórida um deles era um senhorzinho já bem velhinho até minha mãe conheceu ele também ele era dono da empresa de ônibus que fazia todo o transporte urbano de Havana quando eles tomaram o poder quando Fidel tomou o poder na mesma semana esses esses guerrilheiros chegaram no no estabelecimento dele na empresa de transporte e falaram que eles queriam comprar mas o que eles queriam dar de dinheiro não pagavam um ônibus ele falou não quero vender na outra semana eles chegaram e falaram o senhor pode ir para sua casa que agora é do governo e ele quis pegar alguma coisa não pode levar mais nada então eu conheci pessoalmente isso é governo comunista socialista mas eles pregam uma coisa hoje totalmente diferente mas depois é assim que eles acham conheci dois moços que trabalhavam comigo dois cubanos em uma virada do no natal eles decidiram que eles iam matar uma vaca porque tudo é do governo e eles moravam no campo e eles decidiram nós vamos matar uma vaca e nós vamos comer carne que fazia anos que eles não comiam carne e eles mataram uma vaca e distribuíram para toda a vizinhança e todo mundo feliz comeu carne mas na virada do ano eles conseguiram encher a cara e aí começaram a se gavar quem deu carne para todo mundo aí fui eu foi nós e aí a polícia prendeu ele a polícia cubana prendeu os dois cinco anos de cadeia e era eles que cuidavam das vacas cinco anos de cadeia e quando eles saíram fizeram uma jangada e fugiram para Miami irmãos vote certo vote certo presta atenção para presidente só tem uma pessoa só tem uma única pessoa só tem um que se posiciona em favor da igreja e que se posiciona a favor do cristianismo só um tem mais ninguém e eu digo para você é como uma boia de salvação que está passando para quem está se afogando é isso ah mas pastor o senhor está idolatrando a pessoa não Deus está mandando e dando uma chance está dando uma chance para a nação brasileira mas tem crente cheio de frescura porque não conhece a bíblia então irmãos vote certo hoje era para este lugar aqui está lotado cheio de gente mas as pessoas ah vamos orar tem que orar não tem que falar de política irmão está cheio de países que oravam que buscavam a presença de Deus mas que não lutavam por si o crente que não luta por si a pessoa que não luta por si se dá mal a nação o povo que não luta pelo seu país se dá mal e muito mal então escolha bem e fale para os teus amigos convença os teus parentes explique para eles irmãos pelas pelo que a gente vê não tem como ser outro mas há uma batalha espiritual muito grande então além de você falar para o teu amigo para você fazer o teu voto certo além de você fazer o teu voto certo tua família fazer o teu voto certo você precisa orar também orar para que Deus entre com providência para essa nação se nós pensamos que está difícil esse país irmão pode ficar muito mais muito pior se nós não agirmos bem amém muito obrigado meu querido meu amado irmão minha irmã por ter vindo Deus abençoe vocês e amanhã nós temos culto pela manhã nove e meia estaremos orando pastor Enés estará ministrando e à noite um grande culto com toda a família amém e aí você vai chegar naquele irmão que não veio e vai dizer assim pô tu não veio ontem aquele que é teu amigo é brincadeira irmão a gente tem que falar tu já sabe quem vai votar se a pessoa diz não sei ainda você vai falar fala comigo que eu sei se você não sabe fale comigo que eu sei em quem votar amém vamos dar o nosso brado de vitória fique de pé querido quantos agradecem a Deus pela vida do irmão Gilvando pastor Enés amém bem forte prepara bem a tua garganta quem vive ao seu nome e ao povo de Deus vitória